Salmo 95, cantai ao Senhor Deus um canto novo. 1, 2, 3, 4. Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Cantai e bendizei seu santo nome Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios E entre os povos do universo seus prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos Manifestai os seus prodígios entre os povos Ó família das nações, dai ao Senhor Ó nações, dai ao Senhor poder e glória Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos Adorai-o no esplendor da santidade Ó terra inteira estremecei diante dEle Publicai entre as nações, reina o Senhor Publicai entre as nações, reina o Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios entre os povos